Eu vou seguir o conselho de um amigo que falou assim pra mim Que eu devia jogar mais as minhas aberturas nos torneios no Title de Tuesday Porque ele falou assim Ok gente, mas você joga muita coisa, né? Você joga um monte de abertura, fica variando Eu acho que se você jogasse as suas linhas, o seu repertório só Aí com certeza você ia fazer mais pontos na Title de Tuesday Então tá bom, a gente vai descobrir hoje Nas próximas, até eu bater o 7.6 eu vou jogar só as minhas linhas Só meu repertório Caramba, B5, velho? Não, B5 eu vou tomar aqui Achei que ia jogar D5 Um banco diferenciado, né? Um banco meio bizarro Sei lá, E3 Não tem problema Apesar que D5 ali eu acho que era muito forte Mas eu resolvi desenvolver logo Vou aqui, preciso pro D2 E3 Bom, dei uma enfraquecidinha nas casas pretas Mas não pega nada, eu acho Acho que não tem tanto problema dar essa enfraquecida Por aqui Bom, vou jogar com A3 Um peão é um peão, né? Tem que ser vantagem Eu me recuso a acreditar que isso não seja uma vantagem das brancas O cara já mandou um B5 ali, né? Estranho Tudo bem, hoje em dia O pessoal sacrifica a peão, a torta e a direita Mas ainda assim Eu não tava preparado pra essa D4 Tá, essa era a ideia dele Então, né? Entra em Entrar em D3 But Ah, sei lá Acho que é só não ter medo desse cavalo em D3 Entrou de um jeito ou de outro, né? Eu não vi que o Bispo ficava defendido aqui Eu achei que eu ia ganhar um tempo crucial Mas beleza Vamos D7 Coloca aqui Ele apoia aí pra entrar em um cavalo G4, né? Nossa, G5 Opa Que isso? Ué, eu tomo Negócio meio estranho Ah, ele achou que já era Que já ganhava De fato ele tava melhor Mas ele Exagerou uma hora Deixa eu voltar aqui Agora é consolidar, né? Pior que ainda nem acho que eu tô jogando da forma mais precisa Se vocês querem saber Fazer logo um H3 aqui Tirar esse Rei Encher que eu Que eu rockei Pelo menos tá difícil dele passar as peças Pra onde que ele quer passar? Ou internet? Hoje não Espero que hoje não vá dar problema aqui Ah, eu não Não aguento ficar muito passivo não Já vou logo sacrificar ali Vambora Isso vai pra E5 Agora Parece suficientemente forte isso O RH6 Opa, cavalo toma O RH5 G4 Não tem problema Acho que aqui E ganho Se eu tomar em G7 Dama H3 Mas tem esse No próximo cavalo Bom, a torre ficou meio presa Mas enfim Vou jogar bispo toma G7 E recuperar aqui Um monte de peão a mais Um monte de peões a mais Entradas por todo lado Dama E5 Ganhei Pô, mas eu dei sorte que o cara pendurou, hein O cara me ajudou Nessa Pô, eu Eu joguei cavalo B5 Aqui, eu não percebi que o cavalo D3 dele já defendia o bispo Foi vacilo, meu Eu achei que ele tinha conseguido uma compensação boa já nessa posição, hein Por exemplo Cavalo G4 Ele ia atacar aqui F2 E eu acho que eu tenho que jogar a torre Torre F1 Mas aí o cara fez G5, né Ele foi seco Porque ele viu que meu cavalo tava preso Mas ele esqueceu do bispo Por isso que ele já jogou G5 E ofereceu empate logo em seguida Aí Aí deu certo as coisas Não, mas aquele sacrifício ali de peão que ele fez No começo B5 Tem que tá errado, né Tudo errado Tchau 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 Tchau